Quero te levar a algum lugar Que nos faça se sentir bem Sem ter medo de mais ninguém Quero basear todo o nosso amor Com a estrutura da união Se entregando de coração Eu quero ver o sol nascer Pra que eu possa te enxergar Eu quero ver o amanhecer E ao seu lado acordar Vem incendiar a nossa paixão Com seu jeito que é sem igual Nesse mundo tão anormal Pois nada vai mudar O nosso sentimento Estou vivendo outra vez Eu quero ver o sol nascer Pra que eu possa te enxergar Eu quero ver o amanhecer Vem ao seu lado acordar E ao seu lado acordar E ao seu lado acordar Ah, ah, ah